Estamos aqui em mais um Coaching Time, hoje com um assunto muito pertinente, que são pessoas que têm aversão à terapia. Hoje nós vamos falar sobre as questões que envolvem a aceitação e a dificuldade em aceitar fazer a terapia. Eu estou aqui com uma convidada super especial. Ela se propôs a vir falar sobre esse tema, se propôs a se abrir aqui na frente de todo mundo. Eu quero agradecer ela, primeiramente, até antes de mostrá-la, porque não é qualquer um que vem aqui e vem falar de um tema que é tão complexo. Nós estamos aqui hoje com Patrícia Abud. Primeiramente, obrigada, Patrícia, por ter aceitado o meu convite, não, por se convidar a vir falar comigo. Você falou do problema das pessoas aceitarem, né? Eu não tenho o mínimo problema em assumir. E assim, você me falou um pouco da sua história, da questão mesmo dessa aceitação inicial ter sido tão complicada pra você. Eu queria que você falasse primeiro pra mim, assim, o que aconteceu e o porquê que você procurou a terapia? Então, uns três anos atrás, eu tive um encontro horrível com pânico e depressão. E naquele período, graças a uma amiga que não desistiu de insistir, vamos, vamos, vamos procurar ajuda, vamos procurar ajuda. Não quis ir ao psicólogo, mas comecei um tratamento com psiquiatra e foi assim, a salvação da minha vida. Mas assim, o tratamento com psicólogo foi pela aversão? Psicólogo, não aceitei. Hipótese nenhuma. Não vou, não vou, não vou. Tá chato, não vou. Aí, como a gente percebe quando tem pânico, que não adianta, porque ele toma conta de você, é um abraço que chega e você não sabe de onde vem toda aquela sensação e ele se manifesta de várias maneiras, né? E aí, eu aceitei, depois de 15 dias trancada, eu aceitei o psiquiatra, a minha santa Laura, que eu amo de paixão. E aí, Laura foi assim, muito especial na minha vida, mas me indicou também a terapia. Eu falei, não vou ou não? Isso não vou fazer, não. Parecia que era um bicho de sete cabeças, né? É, eu falei, tá, porque pra mim era aquela ideia, que você deitava, falava, 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 ah, não quero, não quero. E Laura, com muita paciência, insistiu, insistiu e viu que eu não tinha jeito. Ela falou, Patrícia, então, você vai precisar aprender a lidar com as coisas, porque problema não vai mudar. Problema nunca muda, sempre vai ter. Você tem que mudar a forma com que você olha os problemas. A forma como você lida com isso. E aí, lida, como o foco das coisas, você tem que ir mudando, né? Falei, bom, tá legal, né? Vou conseguir. Nada disso. Passados três anos, eu tive outros problemas que eu não consegui dar conta. E eu precisei procurar ajuda, sim, mas depois de conversar com algumas pessoas, o Natan Azevedo, que foi, assim, muito importante num papo que eu tive com ele, ele fez assim, como que você não procura um profissional que faça TCC? Eu falei, o que que é isso? Aí ele me explicou, conversou, eu falei, bom, vamos lá. O negócio ficou tão feio, porque eu não sabia lidar com a situação, dessa vez eu realmente não consegui lidar, foi muito complicado. E eu fui procurar ajuda pra lidar. Quando eu me deparei com esse tipo de terapia, eu me encantei. Não, a gente não fica, porque eu acho que eu era resistente em ficar dependente daquilo, né? E não é, não causa dependência, mas é muito bom quando uma pessoa que tá fora do seu contexto, te mostra quem você é. Não, e o legal, eu sou TCC, né? E o legal é porque, assim, a gente invade a vida da pessoa, mas a gente deixa ela muito à vontade pra fazer as escolhas dela. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu acho que vocês, na verdade, você deve entender isso. A gente termina se abrindo porque você não tá ali, tipo, confessando. Não. Né? A coisa vai acontecendo, vai fluindo e existem aquelas intervençõezinhas e você vai trocando. E é muito bom, porque de mim, eu acho que eu não sabia dizer não. Eu aprendi a dizer não. E isso é muito importante. Muito importante. Porque tem até livro dizendo, é como dizer não, essa coisa. E você passa e diz isso e balela. Não, é importante, porque chega um momento que você percebe que você é permissivo demais e aí as coisas vão complicando, né? Mas você vai levando, vai levando, vai levando. E aí? Nós vamos pro break. Nós vamos voltar pra continuar com a Patrícia, tá? Pra gente saber mais como que foi essa experiência dela. Eu conto com vocês na volta.